Moji, Momoji, é a gangue do Emoji! Moji, Momoji, é a gangue do Emoji! Olha só, os emojis chegaram no Super Baird! Olha a minha gangue! Que incrível, os emojis invadiram a vila! A gente não veio fazer mal, a gente veio fazer a vila ficar mais alegre! Toda vez que o Baird Emoji se aproximava de um ursinho, ele via um Emoji! Oi, Madelaine! Oi, Baird! Por que você tá usando essa cabeça assim? Que cabeça? Você tinha que estar com um Emoji! Quê? É, por que Moji, Momoji, é a gangue do Emoji! Sai pra lá! Ai, desculpa! O Baird Emoji trazia alegria e felicidade para toda a vila! E aí, amigo? Quem é você? Eu não sou seu amigo! Olha pra minha cara, vê se você sabe quem eu sou! Você é o Moji, Momoji da gangue do Emoji? Isso aí, você já me reconheceu! Nossa, eu odiava a batidazinha quando eu era criança! Você não ficou feliz em ver meu rostinho? Tô brincando, eu amei! Eu era muito fã! Então, canta comigo! Moji, Momoji, é a gangue do Emoji! Que demais! Eu vou continuar meu passeio! Falou aí, mano! Tchau! Tchau! E o Baird Emoji continuou a espalhar a alegria! Até que encontrou o Baird Emoji! O Moji! O Moji! É a gangue do Emoji! Oi, Baird Emoji! Olá! Como você tá, mano? Eu tô bem! É... Eu tive uma ideia... O quê? De a gente gravar uma música dançando! Claro! Onde vamos? Aqui mesmo! Eu só vou ficar um pouquinho pra frente e aí você me acompanha no passinho, tá? Tá! Vai lá! Moji! Momoji! É a dança do Emoji! Moji! Momoji! É a dança do Emoji! Uau! Ué! Por que você não fez comigo, Baird? Porque eu quero ficar olhando pra você! Ah, então tá! Tudo bem, né? Eu queria gravar um short pro nosso canal, mas já que você não quis... Meu canal! É, que eu queria tomar conta dele! Ei! Não me deixe aqui no banco! Desculpa aí, bro! Mas eu tenho muita coisa pra fazer! Tudo! Então o Barim Emoji decidiu ir para o deserto! Ele achava que era um lugar tão triste, sombrio e precisava de alegrias! Ele já chegou cantando, tentando... Moji! Momoji! É a dança do Emoji! Moji! Mammoji! É a gangue do Emoji! E o Barim então foi para a parte mais alta da vila! Ele tinha que subir no grande paredão! Uau! Onde estava? Ah! Está aqui! Olha só! Cuidado, Barim! Peraí! O grande paredão é lá! Isso! Ela está! Ela está! Ela está! É aqui! Você precisa chegar até lá! Mas como é que você vai passar essa muralha, Barim? Eu também não sei! Eu também não sei! Se você não sabe, imagina eu, né? Eu sou nova aqui! Vamos tentar cantar, ver se a gente encontra algum Emoji! Moji! Mammoji! É a gangue do Emoji! Pessoal, me mostrem! Onde está? Onde eu entro nessa pirâmide? Ali! Tem um Emoji naquela porta! Então a gente deve entrar ali! Suma! Ele desapareceu! Ele deve ter entrado! Vamos lá! Peraí! Mas tem uma placa aqui, Barim! Hum... O que está escrito? Proibido ao público! Não entre! Ah! Eu sou um Emoji! Isso! Você não é público! Eu não sou público! Eu sou um Emoji! Isso! Isso mesmo! Você é um Emoji! Um Emoji! Sabia que quando desaparece eu pulo e eu caio? Ai, que incrível! Mas cuidado! Você não pode cair! Que incrível! Você é a alegria das vilas, Barim! Ah! Oh! Quase! Aí! Vai! Oh! Ufa, mãe! Você conseguiu! Ah! Eu sou a alegria! Eu vou cantar! Peraí! Mas agora como é que você faz pra descer daí? Hum... Não é aqui? O que será aquela alavanca? Ai! Deve ter uma ponte! E aí você consegue descer! Verdade! Uma escada? Uma super escada! Mas peraí! Olha só! Aqui atrás de você! Tem um urso aprisionado! Ah! É um bandido! Ai! Tem urso de areia! Que lindo que eles são! Já sei! Eu vou fazer... Peraí! Não! Mas eles querem te pegar, Barim! Cuidado! Vamos fazer eles dançando? Moji! Moji! É a dança do... Moji! Moji! É a gangue do... Moji! 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 Eu me travei na minha própria música! Ai! Mas é porque você tá com medo! E o medo faz isso mesmo! Vamos descer essas escadas? Será que eles conseguem descer junto? Claro! Eles estão fazendo... Vamos cantar piui! Piui! Tcha-tcha! Piui! Tcha-tcha! Piui! Tcha-tcha! Piui! Tcha-tcha! Peraí! 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 O que você fez? Eles caíram... Eles caíram da escada, gente! Que incrível! Venham! Venham! Não! Vocês são bonitos! Vocês! Não! Você achou que eles eram seus fãs, mas na verdade eles querem te dar dano, Barim! E eles estão conseguindo! Matou os três de uma vez! Parabéns! Você conseguiu! Agora... Eu estou morrendo! Olha! Eu acho que você precisa sair logo do deserto! Do esqueleto! Todos os ursos que eu vi aqui estão presos, Barim! Verdade! Mas eu não sou urso! Eu sou uma emoji! Ai! Você está disfarçado! Fala a verdade! Todo mundo já percebeu! Então vamos voltar para a vila principal porque eu já estou com medo de ficar aqui! Ai! Bora! Barim! Olha isso! Meu Deus! A vila está tomada de emojis! Emojis! Sumam! Elas não sumiram! E agora, Barim, nós precisamos fugir daqui porque senão os ursos vão brigar com a gente e os emojis tomaram conta! Emojis! Voltem para a vila dos emojis! Aqui não é lugar de vocês! Mas eles não estão obedecendo! Vamos embora para tentar descobrir o que a gente vai fazer! E galera, se vocês querem mais um episódio de emoji, já deixa o like! Se inscreve! E ativa o sininho das notificações! É isso aí! Um beijo da mamãe! E um beijo da minha! Tchau! 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 Mua! Mua! Gente, a gente tem uma notícia muito boa! Qual é? Que a gente tem que salvar os ursinhos! E primeiro a gente tem que pegar as figurinhas! Que senão todos vão ficar presos! É sério isso, professor Baren? Não valem! Sim! S-I-M! Então corre, professor! Você é o único que pode salvar os pinguins de serem aprisionados para o resto da vida! Então, eu já vou salvar o primeiro! Aonde ele está? Mas não é um ursinho, uma figurinha! Meu Deus, mas você está fazendo parkour ao invés de salvar alguma coisa! Eu tenho que vir aqui em cima, tá bom, garotinha? Entendi, professor! Uau! Eu vi a figurinha, mas você conseguiu pegá-la? Não consegui! Você é muito pró, professor! Muito obrigada! Eu sou muito bom de parkour! Você é realmente! Só que agora não está indo muito bem, né professor? Por quê? Desculpa! Ali do ladinho a gente tem que passar na frente! Aí, professor, você conseguiu pegar a figurinha! Parabéns! Já conseguiu a primeira! Vai, professor! Você não tem muito tempo! São menos de 10 minutos! O quê? Para conseguir todas as figurinhas! Senão os pinguins vão ser prisioneiros para o resto da vida! Eu já peguei! Olha só, professor! Você é realmente muito fera! Por isso que você é o professor Baren! É por isso! Eu sou jornalista! Você é jornalista e professor? Sim! Nossa! Que máximo! Você estudou duas faculdades! Mas aonde você está indo para a próxima? Estou indo pegar a figurinha! Aqui tem uma figurinha? Sim! Ué! Eu olhei para todos os lados e não achei nenhuma! Você está cego! O que eu preciso fazer para conseguir a figurinha nesse lugar? Não é aqui? É só da barrigada no chão, professor! S-I-M Mas você não coletou ela! Como faz para coletar? Aí! Conseguiu, professor! Descrito! É o Fly! São só três figurinhas ou tem mais alguma? Tem mais alguma! Por que aqui está trancado, professor? O que tem naquela passagem? Aqui vai ter uma coisa aberta! E por que não está aberta, professor? Mas daqui a pouco deve ser que o que trabalha no coisa... Vai atualizar? É! Uau! Que demais essa novidade! Mas agora... Quero falar uma coisa... Fala, professor! Estamos todos ouvidos! A gente... Todos ouvidos? É! A gente está prestando atenção no que você está falando! Então... Vocês têm que ajudar a matar os ursinhos! Matar os ursinhos? Não! Nós precisamos salvá-los! Eu esqueci que não é matá-lo, é salvá-lo! A gente só precisa... Olha só! Você já libertou a esquia! A gente só precisa derrotar um chefão, professor! Eu sei! É o... É a reina chefona! Não! É o Yeti! Ai, eu vou entrar na sua porta! Deve ter um monte de comida! Oh, não! Não! Ai, não, professor! Não é nada! Só é um gorilhinho! É fraquinho! É um super gorila de gelo! Olha ali! Como que ele é fofo! Ai! Ele não é nada fofo! Ele só quer te derrotar! Ele vai jogar bolas de gelo! Vai dar socos no chão que vão causar avalanches! O que é avalanche? O que você acha, mané? São esses formatos de gelo que vão caindo de um lado... Professor! Você deixou ele vermelho de vergonha! Sim! O que você fez? Não sei! Professor de Deus! Pare de fazer isso! Você está mexendo com quem não deve! O boss Yeti é muito perigoso! Mas eu sou mais perigoso que ele! Você não estava aqui para salvar as... Os pinguins? Sim! Mas aqui tem... Um urso! Será que você vai conseguir? Eu acho que o boss Yeti vai te detonar! E você vai ficar preso junto com os pinguins, professor! Eu não vou ficar! Ai, olha ali! Viu? Ele te deu mais um hit, professor! Você está distraído! Você vai morrer! É claro! Eu estou distraído com você! Seu putz! E o que será? Maiarinha! Ai, essa não! Você só tem duas vidas e eles continuam te dar um hit! Essa não, eu falo eu! Vai, professor! Você precisa vencê-lo e libertar todos nós! É agora! Uuuuua, professor! Você conseguiu! Pegue mais essa chave e você vai conseguir libertar outro ursinho! Recupere o seu coração que você só está com três vidas! Agora quatro! Meu coração bate! Bate, bate, bate! Meu coração bate! Você libertou o Polaris, professor! Tem mais algum ursinho aqui perto que você possa ajudar? Sim! Olha só! Aqui é a caverna do meu rosto e você conseguiu mais uma chave com facilidade! Olha, o Vladimir está de cachepalmo agora! Vladimir! Quando você libera os ursinhos, você percebeu que eles batem palma para você, professor? Sim, porque eu sou um preto! E você é muito fria! O quê? Ah, ufa, man! Você é o professor mais querido que eu já encontrei no mundo! Obrigada por ajudar! Mais uma coisa! Oi! Eu já teve que ir e não fazer nada para as pessoas! Por quê, professor? Eu era tão pobre quando eu não tinha esse trabalho! Daí eu criei esse trabalho e eu fiquei um bilionário! Que bom! Agora você pode ajudar a todos, professor! Não! Você é um grande homem! É verdade, porque ninguém me ajudava! Mas mostre que você tem o coração bom e faça pelas pessoas o que você queria que elas fizessem por você! Entendeu, professor? Agora conte a novidade para os pinguins que você conseguiu libertá-los do chefão e que eles não correm mais nenhum perigo! O que foi, professor? Você... Eu matei o Yeti! Eu não acredito, professor! O que tem? Agora a gente está livre? Sim! Bebê chorão! Não tem mais ninguém querendo pegar a gente? Não, meu filho amado! Obrigado por você nos ajudar! De nada! E você, criancinha? Eu estou aqui porque eu tinha medo do Yeti, professor! Já tá! Mas você agora nos salvou! Você é o nosso super-herói! Muito obrigada, professor! Obrigada, professor! De nada! E assim, gente, nós vamos encerrando a nossa história! Se você gostou, já deixa o like! Tchim! Creve! E ativa o sininho das notificações! Um beijo da Mami's! E um beijo do Pepys! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mua!